Pelo que parece, o ProPlayer com as melhores skins do Major Copenhagen 2024 é o Monese da G2. Galera, ele sempre teve um gosto muito bom pra skins de CS e sempre conseguiu skins emprestadas pra jogar campeonatos grandes de CS. E dessa vez o Monese não decepcionou porque tá com várias skins legais com adesivos e facas. Bom, então sem mais enrolação, eu tô aqui já no server de CS pra gente inspecionar todas as skins do Monese in-game. E eu decidi analisar o histórico de preço do inventário do Monese, que logo antes do Major tava com mais ou menos 200 mil reais em skins e agora tá ultrapassando 650 mil em itens de CS. Ele pegou muitas skins emprestadas e o Monese é conhecido por fazer isso, ele já fez várias vezes esse lance de pegar skins emprestadas pra jogar o Major. E bom, não necessariamente na ordem do mais caro pro mais barato, mas olha só, tem uma Pandora FN aqui no inventário do Monese, vamos começar olhando ela. E olha essa M4A4 do Monese também. Bom, comparado com itens que o Monese já utilizou aí no passado, essa Hall também não é grandes coisas porque ele é conhecido por utilizar Blue Jams e skins com 4K holográficos. Então, isso daqui é no caso dele precisar ali usar a M4A4, né? Temos aqui no inventário dele a primeira faca, uma Butterfly Safira. Ela tá meio zoada ainda no CS2, né? Ela tá parecendo mais uma Phase 4 que uma Safira. Muita gente tem reclamado do verde na lâmina, mas tá assim faz bastante tempo. Mas por enquanto é isso aí mesmo, né? Continua cara pra caramba e se a Valve consertar, tem a tendência de voltar a subir de preço. É uma faca muito louca, né? E com a Pandora realmente fica um kit muito bom. Mas o Monese também tem uma Crimson Kimono no seu inventário com uma boa quantidade de vermelho. Os Pro Players gostam muito da Crimson Kimono, principalmente se ela vem perto de Max Head. E o Monese tem facas rubis pra usar com essa Crimson Kimono. Ele tem uma M9, que ó, fica um kit sensacional, mano. Meu Deus do céu. Os Pro Players, eles gostam de ter opções, tá? Eles não usam todas as skins que tem no inventário deles. Às vezes eles emprestam algumas e nem compram nenhuma vez ela no Major. Ou nem equipam a faca, né? Acabam que jogam com aquele item que eles mais gostam ou mais sentem confiança, né? E bom, o Monese então tem várias opções, né? Eu vi ele num game também com esse kit aqui. Então ele não segue muito regra, ele usa o que ele tá afim. E o que ele tem pra usar aqui também? Uma Carambit Rubi, uma Butterfly Fade, Estileto Rubi, M9 Marble, Carambit Crimson Web, Skeleton Slaughter. E uma faca lendária que o Monese gosta muito de usar há muito tempo. Que é essa Nomad Casey Harness Blue Jam Pattern 456. Esse pattern é muito bom. Na minha opinião, assim, é o top 2 pra Nomad Blue Jam. Porque é um pattern muito limpo, tá? Eu já tive uma 456, vendi ela. É uma faca realmente maravilhosa, tá? E, cara, muito, mas muito, muito, muito bela essa Blue Jam do Monese. E, cara, muito, 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 muito. Ele ajudou, de uma certa forma, a fazer essa faca valorizar. Ele e o Simple, né? E há muito tempo que o Monese vem utilizando o Nomad Blue Jam. Não é a primeira que é emprestada pra ele. Já mais de duas passaram pelo inventário dele, tá? Não só nesse pattern aqui 456, mas... Essa é uma que tá no envi dele aqui. Minimalware, uma faca que passa fácil aí de 50 mil dólares. Como não é o pattern top 1, né? Não é um preço, tipo assim, máximo do máximo. Mas, cê é louco, mano. Olha essa faquinha aqui, que coisa mais linda. Agora, vamos pras high tiers. O Monese tem emprestada essa AWP Dragon Lore. Que tem um Titan, um Abapower, um Reason e um Virtus Pro. É uma 4X Mixed. Uma skin que, cara, tem seu valor, tá? Tem seu valor aí, diria que uns 400 mil reais pra comprar esse skin hoje em dia, provavelmente. Ou mais, tá? Então, assim, em questão de valores, o envi do Monese tem muito, mas muito mais do que tá escrito lá no site, na base e tal. Porque ele tem colecionadores que emprestam há muito tempo skins pra ele. Inclusive, ele tá também com essa K-Fire Serpent, que tem um Titan holográfico ali na madeira. Uma Jiggle Blaze 4X holográficos também, né? Mixed. Uma M4-1S muito irada, que tem Titan, tem Reason, tem Abapower. Todos esses 4 adesivos são holográficos de Kato 14. Outra K que tá aqui no inventário dele. Mixed 4X, Kato 14 holográfico. Ou seja, cês tão percebendo a semelhança. Na verdade, o que acontece é que tem uma coleção de skins emprestada aqui pro Monese, né? Algumas ele nem tá utilizando nesse Major. Outras ele acaba utilizando, né? Algumas skins muito, muito, muito raras aqui no envi dele. Tipo essa Blood in the Water 4X Kato holográfico também. Tem essa M4-4 bizarra no inventário do Monese, cara. Que é muito rara. 4X Kato holográfico, uma Asimov, né? Em Float Bom. Tipo, não é o meu nicho, né? De skins, eu não gosto de skins mixed assim, 4X. Se bem que tá... Até que é meu nicho, né? Porque eu tenho a minha K. Mas enfim, cês entendem. Eu sou mais fã de skins que tem 4 stickers iguais. Mas eu também aprecio 4 ou menos, né? Tipo, 2 stickers diferentes, 3 stickers diferentes. Só que 4 é muito louco. Olha isso aqui, velho. Que foda essa coleção do Monese. Galera, até Dual Beretas com adesivos Kato 14 holográficos. O Monese tá aportando essa Dual Beretas aqui com 2 Avapores e 2 Dignitas. E esse aqui podemos dizer que é um craft estilo Pac-Man, né? Então assim, muito legal, cara. Muito divertidinho. Bom, galera. Então esses foram os itens que achamos aí no inventário do Monese. Mais de 1 milhão de reais fácil em skins de CS. Uma das melhores coleções aí entre os Pro Players e talvez uma das melhores skins do Major. Seja essa Dragon Lore que tá aí no inventário dele. Mano, uma skin assim, pra lá de sensacional, tá ligado? Monese que já usou Dragon Lore 4x Abpower, Gangneer 4x Titan, né? Mas essa daqui hoje é uma das skins mais high tier nesse Major. Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou.